O que é que é, dona Joana? A Nina. Sua avó já terminou de almoçar? Ela já tá na sobremesa. Eu escapei antes pra saber se ela tá tão nervosa. Não é pra menos, né, Duda. A Nina tá lá fora. Ué, ela veio? Por que ela não entrou? Duda, ela tá com medo. Me faz um favor, filha. Vai lá fora, manda a Nina entrar pela cozinha pra gente esperar juntas a dona Vitória. Esperar o quê? É pra contar das joias, filha. A senhora acha que ela vai ter coragem? Não, eu tô com medo que ela fuja. Duda, vai lá, traz ela pra mim. Tá, eu vou. Duda, olha eu com o meu chatô andando, Duda. Viu? Você viu a Nina por aí, senhor? Não, não vi não, nem posso ver. Porque eu, quando biciclete, eu olho pra frente. Se eu olhar de lado, eu caio. Lá vou eu, lá vou. Lá vou eu, lá vou. Oi, Nina. Oi. Sua mãe tá te chamando lá na cozinha. Ela te falou? Eu tô com medo, Duda. Vamos lá. Se precisar, eu fico junto de você. Mostrou bem, né, Giovanna? Vamos ver qual é esse problema tão grande que você tem pra me dizer? Não sou eu que quero falar com a senhora, não, Duda Vitória. É a minha Nina. Nina, eu tô lá em cima com o Franco. Se você quiser subir. Então? O que é que você tem pra me dizer, Nina? Eu acho que sei o que você tem pra me dizer e não está conseguindo. Você tirou as joias, não é? Eu já estava desconfiada. Foi você, não é? Foi eu mesma, Duda Vitória. Ela fez questão de vir pessoalmente contar pra senhora, Duda Vitória. Eu também pedi... Pedir pra senhora retirar a queixa da polícia.